Olá pessoal, hoje estou de volta para fazer uma tag com vocês. Essa tag se chama As Cores do Arco-Íris. Essa tag foi criada por uma americana, eu não sei qual é o canal dela, mas está sendo muito difusa pelas youtubers que eu sigo aqui na Itália e já difusa tantíssimo pelas youtubers americanas. Já tem vários meses que essa americana lançou essa tag que se chama Color of Temple e em que consiste? São para você mostrar os seus produtos que você mais gosta tanto de maquiagem, como vestuário, como acessório, como escarpe. Coisas que você gosta de acordo com as cores do arco-íris. E ela acrescentou o rosa e o multicor. Se você quer saber quais são os meus produtos na Cores do Arco-Íris, vem comigo! A primeira cor é o vermelho. E de vermelho eu quero mostrar para vocês esse brinco aqui, que ele é no formato de uma câmera fotográfica. Eu gosto muito dele, acho muito bonito esse brinco, acho ele lindo. E tem a foto dele que eu postei, a foto dele no Instagram. Vocês vão lá e dão uma olhadinha. De laranja, esse esmalte daqui, Color Show. Tem até um vídeo demonstrando ele como esmalte da semana. Ele é um laranja com reflexo dourado. Ele é o número 182. O amarelo. De amarelo eu vou estar mostrando para você esse sabonete daqui. Esse sabonete Ecos. Ele é um sabonete de maracujá. Como vocês podem ver ele é amarelo. E é muito, muito, muito cheiroso esse maracujá. E atrás do sabonete tem sempre uma frasezinha. Que é, maracujá fruto da paixão e do amor. Que envolve e acalma. E eu acho lindo esse sabonete. Ele é assim. Perde esse mousse daqui. Que eu não tenho muito o que falar. Porque vocês já viram em vários vídeos. Eu falando desse mousse. Ele é muito bom. É um mousse de atração intensa. Da Bantene. Sem chá. Você passa no cabelo. Você indo para ela e protege. É fácil para desembaraçar seu cabelo. Seu cabelo fica hidratado pelo dia todo. Eu uso muito, 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 muito. Esse hidratante aqui. Sem chá. Da Bantene. Azul. De azul eu tenho esse glitter aqui. Que ele é assim. Que é muito lindo esse glitter. Deixa uns brilhos maravilhosos. Com reflexo prata. Agora a cor índico. Índico é uma mistura entre um azul e um viola. Que juntando você olha. Você não consegue perceber bem. Se é azul ou se é viola. Essa paleta daqui. De 88 cores. E eu vou pegar essa cor aqui. E aí seria essa cor aqui. Vê? Gosto de dar mais bravos. Para vocês verem melhor. Seria essa cor aqui. Que é uma mistura entre um azul e um roxo. Viola. A cor viola. Eu vou mostrar para vocês. Esse perfume daqui. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Esse perfume daqui da Dior. O Addict. A Dior lançou nessa linha. Três perfumes. Um rosa. Que ele é um pouco frutado. Você sente um pouco de frutas. Esse daqui violazinho. E tem o laranja. Que ele é mais floral. Mas também é gostoso. Mas de todos. O melhor que tem é esse daqui. Eu amo esse perfume. Acho esse perfume muito bom. Muito gostoso. Rosa. De rosa eu vou estar mostrando para vocês. A minha capinha do meu celular. Que eu acho linda essa capinha. É um rosa. Pink. Só que com um cor rosa. E ele é muito lindo. Muito bonito. E eu gosto muito dele. Vamos ao multicore. Multicore. Eu tenho esse vestido daqui. Que ele é da. Vê. Ele tem várias cores. Várias cores. E ele é da. Coconuda. E eu acho esse vestido lindo. 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 São várias cores. E uma cor só. Eu acho lindo esse vídeo. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha para mim. Se você gostou. Deixa um comentário aqui embaixo. E sintam-se todas. Tagueadas. Se é a primeira vez. Que você está assistindo o meu vídeo. Seja bem-vinda. Sinta-se em casa. E se inscreva no canal. Para mais novidades. Ok? Um beijo grande. E até a próxima. Tchau.